Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos ao canal, 24ª rodada do Brasileirão, estádio do Maracanã. O Flamengo ainda bem desfocado de muitos dos seus melhores jogadores. Recebeu o Red Bull Bragantino, que também tem vários desfalques, para um jogo em que marcou a reestreia de Michael, o Robozinho. E o Flamengo venceu por 2x1, com o gol dele, Michael, na sua reestreia, abrindo o placar para o Flamengo, ainda no primeiro tempo. Após um belo cruzamento de Luiz Araújo, Michael baixotinho, subiu de cabeça no meio dos grandalhões do Red Bull, fez 1x0 para o Flamengo. O Michael fez um belo primeiro tempo, foi as melhores jogadas do Flamengo, foi pelo lado do Michael, no lado esquerdo do ataque do Flamengo. Criou várias oportunidades no primeiro tempo. No segundo tempo, até ali os 10, 15 minutos, vinha jogando bem, até perde um gol numa jogada que ele recebe o passe, se eu não me engano, do Luiz Araújo. Ele corta para o meio, tira muito do goleiro, acaba passando, rente a trave. Logo em seguida, veio o gol do Red Bull Bragantino, novamente em bola aérea, bola jogada na área do Flamengo. A defesa cochilou na linha de impedimento, o Wesley, principalmente, ele foi o único que não saiu na linha de impedimento. Bola capiceada no meio da área, Bruno Mendes, sozinho, recebeu, tocou na saída do Rossi, 1x1. E logo na saída, o Flamengo fez o seu gol, o gol da vitória. Logo em seguida, não deu nem tempo do time passar aquele nervosismo de ter tomado o gol de empate. Gerson e Luiz Araújo fez bela jogada pela direita. Luiz Araújo no mano a mano, dribou, foi no fundo, cruzou. A ganha do Red Bull Bragantino, pichotou. Bola para o fundo do gol, 2x1, gol contra. O Flamengo vai aos seus 44 pontos, não deixa os líderes Fortaleza e Botafogo se desgarrarem. O Flamengo vai a 44, em quarto lugar, porque o Palmeiras tem nos mesmos 44 pontos, porém, com saldo melhor que o do Flamengo. Logo em seguida, em segundo lugar, Botafogo com 47 pontos. O Botafogo empatou com o Bahia fora de casa. Em primeiro lugar, o líder é o Fortaleza, 48 pontos. O Fortaleza bateu o 40 hoje. É o líder com um jogo a menos que o Botafogo vice-líder. Ou seja, o Fortaleza está fazendo uma campanha excelente. Esse início de segundo turno é o líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo não desgarrou. O Flamengo fez uma viagem muito desgastante pela Libertadores. Na quinta-feira jogou contra o Bolívar na altitude. Alguns jogadores que jogaram essa partida atuaram hoje. Um time muito cansado, já com vários desfolques. Com jogadores improvisados. Vou falar a escalação daqui a pouco. E contou ainda com chuva. Que deixou o gramado pesado. O gramado do Maracanã já não é um gramado tão bom. Isso dificulta o jogo do Flamengo. Assim também como dificulta o jogo do adversário. Mas com o time que já está cansado. Vários jogadores que vêm jogando partida após partida. O cansaço é nítido. O time consegue uma vitória importante. E continua ali no pelotão de cima. Semana que vem tem mais um grande jogo contra o Corinthians. E vai ter o confronto entre Botafogo e Fortaleza. Se rola um empate, o Flamengo se aproxima mais. E o Palmeiras também está ali chegando. Ou seja, o Brasileirão tem tudo para ficar muito bom. Bom, como eu disse, o Flamengo teve vários desfalques. O Flamengo foi a campo hoje com o goleiro Rossi. O Wesley na direita voltando. Davi Luiz fez dupla de zaga com o Léo Ortiz. Dupla de zaga que não está acostumado a jogar junto. Geralmente o Léo Pereira, o Fabiço Bruno, o Fabiço Bruno, o Davi Luiz. Sempre o Tite faz essa mudança. Tite que hoje não estava no banco. Foi o filho dele, o Tite, depois do incidente que teve lá na altitude. Onde ele teve um probleminha cardíaco. Não foi a campo, ficou internado até, se não me engano, até ontem quando teve alta. Então o filho dele incomodou o time. Na lateral esquerda, o Flamengo jogou improvisado com o Léo Pereira. Na linha de volante ali na frente da área. Alan e Pulgar. O Alan novamente fez um jogo bem abaixo. Assim como Davi Luiz, Davi Luiz errou muito, especialmente no primeiro tempo. Mais à frente o Flamengo jogou com o Luiz Araújo, Gerson, Bruno Henrique e Michael. O time, se olhar assim no papel, é um time muito bom. O Michael está voltando. Ainda não está adaptado ao time, mas jogou. Fez uma partida excelente, principalmente no primeiro tempo. Luiz Araújo e Gerson muito desgastados. Por conta de que vem jogando várias partidas, principalmente o Gerson. O Pulgar está melhorando de sua boa forma. O Alan continua ruim. O Léo Pereira improvisado não deixou a desejar. O Wesley fez uma boa partida, de passagem. Falhou no gol do Bragantino. Não fez a linha de impedimento junto com o resto da defesa. Ele deu condição para o gol do Bragantino. Na zaga, o Léo Ortiz, sem comentário, joga a bola demais. O Davi Luiz, muita pichotada, jogando muito mal. É sede nos lançamentos. E toda hora quando você vê o Davi Luiz, abandona a defesa e vai carregando a bola até o ataque. Tem um momento, no primeiro tempo, que ele estava de ponta esquerda. Coisa de maluco. Enfim. O Bragantino também fez uma boa partida, né? Também com vários desfalques. Levou perigo ao Flamengo, principalmente com o Sacha. Sacha é muito bom jogador, né? E o Bragantino sentiu muita falta do Elinho, que é o jogador do drible, do chute de fora da área. Mas é um time muito perigoso e sabia que o Flamengo tinha os defeitos na bola aérea e abusou da bola aérea também. E a defesa do Flamengo conseguiu se virar. O Flamengo, por sua vez, tentou fazer a jogada, explorando muito as pontas com Luiz Araújo na direita e Michel na esquerda. Sustou até efeito, mas a bola não conseguia chegar limpa para o Bruno Henrique, que estava hoje improvisado de centroavante. E o Flamengo também não chuta, não é aquele time que chuta de fora da área. Então esse dificultava muito, porque a defesa do Bragantino estava muito bem postada. No segundo tempo, o Bragantino se lançou para o ataque, o Flamengo teve alguns contra-ataques. Não aproveitou até tomar o gol de empate. Depois voltou a pressionar, mas logo em seguida fez seu gol. E teve algumas chances de chegar, principalmente com cruzamentos, mas o cruzamento muito na linha baixa, na altura. Que facilita, meia altura, que facilita muito a defesa para tirar. Uma vitória importante, se não deixa o Flamengo se desgarrado pelo ator de cima. E nem quem está atrás de chegar, o São Paulo venceu. E está chegando, o São Paulo venceu a vitória. Chegou aos menos 41 pontos do Flamengo, até o jogo do Flamengo, que agora foi a 44. Ou seja, o Campeonato está se afunilando. E o Flamengo já tem na quarta-feira o Bahia pela Copa do Brasil. Vamos ver que time do Flamengo, o Madaracão. O Flamengo está contatando com os jogadores. Pode ser que feche com mais três reforços, dois por meio. Também para o lateral, além do Michael, um time daquela forçada que perdeu muitos jogadores. Por conta de lesão e cirurgia, né? E tem jogadores no Flamengo que também não está rendendo. Vamos ver agora como é que vai ser a escalação da quarta-feira contra o Bahia. Já projetando o jogo do final de semana contra o Corinthians. São de Flamengo que precisa ganhar para poder ir a 47 pontos. Porque Bahia ou Fortaleza perderam o ponto no confronto direto. E o Palmeiras, que agora não tem libertadores na Copa do Brasil, vai se dedicar ao Brasileirão. E pode ser que se dedique e vá bem. Então o Flamengo, se quiser disputar o título até o final, vai ter que vencer o Corinthians. Se quiser disputar a Copa do Brasil, vai ter que arrumar uma forma de sair de Salvador com o placar não tão ruim. Até uma derrota por um a zero, um empate, seria interessante. A Bahia tem um bom time. Não acredito que o Flamengo, com tantos esfoques, vá lá em Salvador e venha a Bahia. Pode acontecer, mas é bem provável. E o Flamengo agora, caciar gado nas contatações, pode se refortalecer. A volta do Pedro, a volta da Rascaeta, pode ser que ainda deliga. Já que a Libertadores é só lá para o meados de setembro. Ou seja, tem tempo de se recuperar, tem tempo de melhorar a bola aérea defensiva. E principalmente com a chegada de vários jogadores para as posições onde perdeu o jogador por lesão, se fortalecer e partir para esse finalzinho de ano. que agora, final de agosto, setembro, outubro, novembro, são os três meses com o restinho de agosto, derradeiros, para decidir Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Esse é um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.